Oi pessoal, eu sou a Duda do Blog Bookedit e hoje eu vou gravar uma tag que se chama Como Eu Leio. Essa tag foi criada por um vlog estrangeiro e foi traduzida para português pelo canal Central da Leitura. Eu vou deixar os links dos canais e aqui em blogs aqui embaixo no blog de informações. Consiste basicamente responder algumas perguntinhas, então vamos lá. A primeira pergunta é como você descobre sobre novos livros para ler? Essa pergunta eu acho bem ampla porque existem várias formas de descobrir novos livros para ler, tanto em indicação pessoalmente, quanto através de blogs, através de blogs. Geralmente antes de ter um blog eu basicamente passeava nas livrarias, coisa que eu faço muito ainda hoje em dia, e procuro pelas sinopses mesmo. Eu acho vários livros bacanas para ler dessa forma. Tanto era basicamente a principal forma antes de ter um blog e agora ainda continua, mas eu ampliei meus horizontes e descobri muitos livros bons através de blogs, através de blogs, através de vários outros meios. Mas basicamente são essas duas formas, pela internet ou pela livraria. E a que eu menos uso é a indicação boca a boca mesmo. Quase geralmente sou eu que indico o livro para alguém, né? As pessoas ao meu redor não costumam ler tanto assim. A segunda pergunta é como você entrou nesse mundo da leitura? Para responder essa pergunta eu tenho que voltar anos, anos e anos no passado. Eu basicamente entrei no mundo da leitura quando eu aprendi a ler na alfabetização. Eu lembro que eu ganhava muitos livrinhos, aqueles livros infantis mesmo, da minha família. E eu lia muito, muito do Rona Mônica, né? Eu tinha assinatura, eu achava a coisa mais legal do mundo. Eu adorava, eu ficava ansiosa para que as revistinhas chegassem. Mas livros mesmo, os primeiros livros que eu me recordo de ter consciência de ler e de ter um prazer muito grande ao lê-los é a coleção Salve Se Quem Puder, que é uma coleção infantil. Eu adorava, eu queria todas as coleções. Eu via pedindo mais livros para a minha mãe nessa coleção. E basicamente são sempre aventuras e mistérios. Mas eu lembro que no final de cada capítulo tinha uma perguntinha, um enigma para a gente desvendar. Eu achava o máximo. Então foi mais ou menos assim. Ao longo da minha infância, eu fui adquirindo esse gosto por ler e que eu mantenho até hoje. A terceira pergunta é como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo. Bom, essa aí também é meio difícil porque eu não sei se eu posso dizer que meu gosto literário... Lógico que meu gosto literário mudou, né? Assim, no sentido de que eu lia livros infantis e hoje não. Mas eu sempre fui meio doida, assim. Eu lia vários livros diferentes, mesmo quando eu era criança. Eu me lembro perfeitamente que na quinta série, acho que eu tinha 11, 12 anos, quinta, sexta série, lendo livros de Sidney Sheldon. Estou devorando impulsivamente todos os livros dele, mesmo para o público adulto. Porque eu lembro que tinha passado... A escola tinha passado como paradidático o livro Corrida pela Herança, que é um livro voltado para o público infantil e juvenil. E eu tinha adorado tanto o livro que eu fiquei querendo ler mais livros de Sidney Sheldon. Então foi nessa época, quando eu tinha 11 anos, que eu também li Silvei Amanhã, que até hoje é o meu livro preferido do Sidney Sheldon. Eu li Silvei Amanhã, eu li Conte Me Seus Sonhos, eu li Manhã, Tarde e Noite, O Céu Está Caindo, Escrito nas Estrelas. Todos esses livros que eu falei agora são livros para o público adulto, que eu estava lendo quando eu era criança, porque eu gostava muito do autor, a partir do livro infantil e juvenil dele. E outros livros que eu amava ler quando eu era mais nova era a coleção de Sherlock Holmes, a coleção de H.T. Christian. Então eu cresci lendo esses livros. E são livros que eu gosto até hoje. Então eu não sei se eu posso dizer que meu gosto literário tenha mudado tanto. claro, na medida do possível ele mudou, né? Porque, por exemplo, na minha época, hoje em dia eu leio mais livros adultos, eu tenho mais gosto por livros voltados para o público adulto, apesar de ainda gostar de fãs de Venice e de YA's. Mas é aí que eu dou um porém. Eu estou bem, assim, enfadada de livros YA's ultimamente. Não que eu não goste, porque eu tenho vários livros na minha estante jovens adultos e muitos deles eu gosto bastante. Mas, por exemplo, eu tenho uma época na minha adolescência que eu adorava ler YA's Sobrenaturais. Eu acho que muita gente passou por isso. E hoje em dia eu fiquei bem enjoada. Não porque era uma coisa que eu não gostava, mas porque acabou enjoando, né? Eu acho que muita gente também passou por isso. Então, por exemplo, tem um filme que vai estrear agora no cinema, que é a série do Vampire Academy, que todo mundo ama. E eu acho que se eu ler eu tenho a probabilidade de gostar, mas eu não consigo me forçar a ler, porque eu não estou com a mínima vontade. E isso é estranho, porque eu acho que eu gostaria de ler. E eu tenho esse livro na minha estante, mas eu não tenho vontade de ler, justamente porque é um gênero que eu acabei enjoando muito com o tempo. Então, ultimamente, eu não tenho lido muitos livros sobrenaturais jovens adultos. Mas eu também continuo ainda com minhas raízes. Eu adoro ler livros infantis, infantis juvenis, e adoro ler jovens adultos também, além de gostar muito, desde criança, de livros que eu adoro até hoje. A quarta pergunta é com que frequência você compra livros? Isso também mudou muito com o tempo. Primeiro, quando eu era adolescente, eu não comprava muitos. Eu pegava mais emprestado na biblioteca, e por aí vai. E pedia de presente de aniversário, coisas assim. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar desenfreadamente. Eu passei o ano de 2009, 2010, 2011, 2012, basicamente comprando tudo que eu via pela frente. Principalmente, eu acho que de 2010 a 2012, eu comprava pelo menos uns 20 livros por mês. Sem brincadeira, era uma coisa de doido. Principalmente naquelas promoções do Submarino, que eram imperdíveis, que eu queria comprar tudo, porque era 10 reais. Então, eu acabei adquirindo muitos livros nessa época. Mas, eu também mudei em relação a isso, graças a Deus. Porque eu tô com muitos livros pra ler em casa. Então, ultimamente, eu não tenho vontade de comprar mesmo. Não que eu tenha me proibido, mas eu parei com essa vontade de comprar louca, porque eu sabia que, mesmo que eu comprasse um livro naquele momento, talvez demorasse anos pra que eu pudesse lê-lo. Já que tem livro aqui em casa que eu comprei em 2009, e ainda não li. Então, no ano de 2013, durante o ano inteiro, eu comprei em torno de 42 a 43 livros. Por isso que eu considerei um número ótimo, porque foi um número bem, assim, bem dividido ao longo do ano. Isso quer dizer que eu não comprei muito. E, neste ano agora, em 2014, eu só comprei dois livros até agora, e a gente tá no finalzinho do mês de fevereiro. Então, eu tô achando maravilhoso. Eu espero continuar dessa forma, até porque livro não falta, né? Além do que livro aqui em casa, sempre chega livro de parceria, de presente e tudo mais. Então, eu espero me refrear um pouquinho nesse aspecto, e, felizmente, eu tô conseguindo. Não por uma proibição, mas eu acho por maturidade mesmo. Então, espero que continue assim. A quinta pergunta é como você entrou no mundo dos canais literários? Basicamente, eu entrei nesse mundo quando eu criei o blog em 2011. Mas era bem diferente do canal que vocês estão vendo agora. Eu comecei o blog no final de maio de 2011. Então, eu fui visitando alguns canais. Geralmente, o pessoal só fazia aqueles vídeos de caixa de correio. E eu gostava, achava a ideia legal, bacana. Então, eu resolvi fazer também. Mas era uma coisa muito esporádica. Eu fazia, basicamente, um vídeo por mês. E eram aqueles vídeos de caixa de correio. Então, não tinha essa forma que o canal tem agora. Que já tomou vida própria fora do blog. E é uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia. O blog começou mais a criar força no final do ano de 2012 pra 2013. Que foi quando eu comecei a fazer vídeos mais diferentes. A mostrar, a falar sobre os livros que eu li durante o mês anterior. A fazer tags e tudo mais. Então, por enquanto, ao longo de 2011, por mais que eu tenha começado o canal, ele não era da forma como vocês estão vendo hoje. E eu comecei a ter mais vontade ao passar do tempo. Porque eu descobri as tags. Resolvi conversar e interagir mais com vocês. Então, basicamente é isso. Eu entrei no mundo dos canais literários a partir do blog. Porque eu conheci outros blogs que faziam caixa de correio. A sexta pergunta é como você reage quando não gosta do final de um livro? Bom, basicamente é assim. Eu fico muito consternada quando eu não gosto do final de um livro. Eu acho que uma das coisas principais do livro é justamente o seu final. Claro que existe todo o desenvolvimento. Mas eu costumo pensar assim. Se o livro começa ruim e ao longo do livro ele melhora bastante e tem um final maravilhoso, a gente vai sair com uma impressão bem positiva deste livro. Já o contrário também se aplica. Mesmo que o livro seja bom, o livro esteja nos divertindo ao longo da história, se o final for muito ruim, se o final for muito decepcionante, a gente vai sair com impressão negativa por mais que tenha gostado do desenvolvimento do livro. Então eu acho que o final é uma das coisas mais importantes. E eu reajo assim. Eu tento levar numa boa, né? Nem sempre eu consigo, se for um livro que eu esteja gostando muito de ler. E eu fico com muita raiva, né? Como todo mundo, como todo leitor. E venho aqui contar pra vocês nos vídeos e no blog. A sétima pergunta é com que frequência você espia a última página de um livro pra saber o que vai acontecer no final? Bem, nunca. Nunca mesmo. Porque eu odeio spoilers. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais odeiam spoilers do mundo. Eu nunca quero saber de nada. Não, eu não sou uma das que mais odeiam. Porque eu leio a sinopse dos livros e eu vejo que tem gente que nem a sinopse leia. Então essas pessoas odeiam mais spoilers do que eu. Eu acho que a sinopse do livro é o básico. Então eu não me importo tanto assim. Afinal, é por ela que eu vou descobrir se eu tenho vontade de ler o livro ou não. Mas é isso. Eu nunca vejo o final de um livro. No máximo eu olho a última página pra ver quantas páginas o livro tem. Mas com muito cuidado. Tentando focar justamente ali naquele número pra não pegar nenhuma palavra perdida. E no dia que eu pegar uma palavra perdida eu vou ficar muito chateada. Eu acho que até hoje eu nunca li o final de um livro antes de ver ler o livro. Talvez apenas alguma vez que eu não queria ler o livro e eu estava só de bobeira assim. Aí fui ver o que aconteceu no final. Mas é assim, é uma coisa rara. Eu nunca leio o final antes de ler o livro. A oitava pergunta, na verdade não é uma pergunta, é quem você vai marcar pra responder essa tag. Eu geralmente deixo as tags em aberto pra qualquer pessoa que quiser fazê-la ficar à vontade. E eu vou fazer isso novamente, mas desta vez eu vou indicar cinco planagens literários para respondê-la. Mas mesmo que eu não cite o seu nome e sinta-se tagueado, pode ficar super à vontade pra fazer caso vocês gostem. E se quiserem fazer e me mandar o link podem deixar aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. As cinco pessoas que eu vou indicar são a Miss Simões do blog Minha Vida Literária, a Pá do Livros e Fuxicos, a Gicolares do Desejo Literário, a Nini do Estante da Nini e a Mila do blog da Miloca. Então, sinta-se tagueados, meninas. Eu não sei se vocês já fizeram essa tag. Caso tenham feito, podem desconsiderar. Ou caso não queiram fazer, também não tem problema. Mas se vocês fizerem, não deixem de me avisar pra eu dar uma olhada no vídeo de vocês também. E isso vale pra todo mundo. Caso vocês já tenham feito, podem me avisar que eu também vou dar uma olhada. Espero que vocês tenham gostado da tag e não deixem de comentar, não deixem de visitar o blog e conferir as promoções. Vou deixar aqui o endereço pra vocês colocarem no navegador e visitar. Por favor, visitem. Vocês vão me deixar muito, muito feliz assim como comentem. Beijo super grande a todo mundo que assistiu o vídeo e até a próxima.